Rapaziada, deixa o likezão no vídeo, fortalece nós, vocês são os melhores do mundo É o que vocês estão esperando Já passou O que você está fazendo aqui? Como que você entrou aqui na minha casa? Meu Deus! Amiga, imagina se alguém chega aqui, se meu namorado chega, cara Taca um copo nele! Rasga ele! Meu pau Meu pau Calma, gente, calma Tá porra menor! Será que o João vai tomar galha? Gente, vocês não vão acreditar nisso Vocês não vão acreditar no que que aconteceu A portaria Quem acha que o João vai tomar galha escreve galha Que o Vitor está na portaria E aí vai ficar É o meu ex-namorado O que que ele está fazendo no meu condomínio? Gente, eu não chamei esse menino Eu não falo com ele Receba, Nicolás Obrigado, Nicolás Receba, caralho Valeu, GH Obrigado, irmão Legal Não estou esperando nenhum Vitor Por favor, não deixe entrar Legal Se esse menino consegue entrar, gente Meu Deus do céu Se esse menino consegue entrar aqui O que que eu faço? Gente, eu estou com medo de sair Se entrar, receba, né, tropa? Traga ali fora Receba o menino Tipo, toda vez eu consigo ver Quem está chegando aqui em casa Normalmente as pessoas chegam por aqui, sabe? Então eu consigo ver Bom, eu sei qual é o carro dele O carro dele é um carro preto Então Uau Um carro preto é exclusivo dele, hein? Receba, caralho Hoje não Hoje a live vai ser curtíssima Por causa do jogo do Brasil Porque eu vou sair com a Vivian, tá, tropa? Então, pô Pô, é o último jogo do Brasil antes da Copa Eu quero muito assistir Eu sei que vocês também querem assistir Vamos ser honestos E amanhã a gente faz uma live bem maior Acho que eu vou ficar aqui embaixo Porque caso ele chegue eu consigo ver E eu consigo fazer alguma coisa, né? Não sei, mas eu não sei o que eu faço Medo Eu estou com medo desse menino chegar aqui Meu Deus, o que que eu vou fazer? Ai, meu Jesus amado Mas eu acho que ele não vai conseguir entrar Não, peraí, tropa Que portaria de condomínio de pobre é esse? Ela está com medo de ele conseguir entrar? Para ele conseguir entrar A portaria tem que liberar ele Não é não, tropa? Por que que a Bia está com medo? Não faz sentido Será que os porteiros? Ah, faz sentido É o João Adur que está na portaria hoje, né, tropa? Pô, por que que nós não pensamos nessa porra, velho? Vai liberar Vai liberar Macumba? Maconha? O que que ela falou? Ah, o Macombi Eu acho que ele não vai vir não, gente Ó, tem ninguém Acho que está tudo tranquilo Acho que está tranquilo Imagina o vídeo do Jô Caetano Muito family friend Ai, tem maconha ali Pô, ia adorar, viado Ia ficar felizão Bom, mas o problema é que ele também pode chegar por lá, né Mas não tem ninguém A barra é tranquila Graça doce Eu acho que ele não pode chegar lá Não tem ninguém Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Eu acho que é o carro dele Eu acho que é o carro dele É o carro dele É o carro dele O carro dele não é possível Ah, não Não, não Não é possível O carro dele não Deixa eu ver Esse vai, esse vai passar aqui na frente Não vai Só vai entrar Ah, não Que ele vai parar na minha vaga Só vai imbicar Só vai imbicar Só vai imbicar Ele vai parar na minha vaga Jesus, amado Eu vou ter que Eu vou ter que me esconder É o carro entre nós Vocês acham que aquele mendigo Que comeu a mulher É mendigo de verdade? Não faz sentido Vocês acham a dicção dele? Ah, porque eu entrei no carro Tirei o meu membro E levei até o caminho Que caminho, filho da puta? Que caminho, caralho? Mendigo do caralho O viado fala melhor Que todo mundo No meu chat Todos Ah, não Gente Eu não consigo ver Ele tá com fuga Ih, vai meter galha no João Tropa Fudeu Eu já pegava a minha pistola Eu já ia no quarto E pegava a minha pistola Pô, menino bonito Dá medo, viado Dá medo Mete a pistola na orelha dele Fala assim E aí, vai querer Eu não vai vazar Vaza Ele tá com flor Cara, envia flor em 2022 Tropa Ha 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 Receba, caralho Não, peraí Ô Bia Sacanagem Aí você vai fazer Eu e meu chat inteiro Desconfiar de galha O cara sabe A senha digital Da tua porta Pô, aí tu me fode Aí tu me fode Bia Valeu, Miliguel Valeu, Marques Chimbica Receba, caralho Ele sabe A senha da porta Não, ele sabe Ele sabe a senha da porta Eu vou ter que abrir Eu vou ter que abrir Porque senão ele sabe a senha da porta Oi O que você tá fazendo aqui? Cara, é o resente, viado Então, eu vim falar com você Com flor? Depois você quer me desculpar Não sei E acho que eu fui um Sei lá Uma vaga com você É, realmente você foi A bruxa me contou tudo O que você fez Eu fiquei muito titeada Vitor Você não precisava ter feito isso Verdade Deixa eu entrar Vamos conversar Não Entra no meu quarto Na minha vida Eu nunca vi um cara Mais bonito que esse, viado Puta que pariu Cara bonito do caralho, viado E ó que eu sou hétero Pra cacete, tá? Puta que pariu Homem que chega em mim Enrolei e fala assim E aí, gatinho Já é murrão Receba, caralho Toma Pá Malmex, tio, viado Pô, cara bonito do caralho, porra Não, eu não posso deixar você entrar Vitor Não, Vitor Imagina se minha mãe Vê você aqui dentro Meu namorado Não vai dar certo Não, Vitor Eu não quero as flores Obrigada Não, obrigada É linda as flores Mas eu não quero Ai, por favor, Bia Você senta a pau a flor, Bia Você não vai aceitar a flor Pô, é sacanagem, né, tropa? Pô, não aceitar uma flor Você senta a pau? Você faz isso? Pergunta as coisas pra você Você senta Não, 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 não Mas no fundo eu sei o que você quer Não, Vitor Eu não quero Obrigada Você quer assim? Vitor, ó, tá bom Eu já volto então, tá? Eu já desço aí pra gente conversar, beleza? Não, você vai fechar e não vai abrir mais Não, Vitor, não tem problema Você sempre faz isso Vitor, relaxa, relaxa Tá, tá, beleza Eu já volto Eu vou me arrumar Rápido, eu tô de pijama Pijama? Tô, tô de pijama Um minuto Fica com a flor Cara chata E nem quer falar Foda-se Só quer que fica com a flor Vai tomar no cu Folgado do caralho Bota a música do Brasino O que eu vou fazer? Eu vou fazer nem de pijama Eu tô Falei que eu tô de pijama Meu Deus O que eu vou fazer? Gente Eu vou ligar pra Bruna Já sei Eu vou ligar pra minha amiga Pra Bruna Ela mora aqui no meu condomínio Ela vem até aqui E ela ajuda a amenizar Toda essa situação Legal Acabei de ligar pra Bruna Eu tô tremendo, gente Júlio por Deus Eu não Nossa, tô tremendo muito Porque assim O Vitor sabe a senha Da porta da minha casa Assim, ele pode entrar A qualquer momento aqui E se ele entrar, gente Como? O que eu vou fazer? Porque tipo Eu não quero ele, entendeu? Eu amo meu namorado Eu amo o João Se o João aparece É que o João sempre tá gravando Aqui pelo Vamos ser honestos, tropa A Bia não devia nem ouvir Esse moleque Entrou? É bala Toma, fiote Receba Mano, eu já ia Se sou eu, fio Se eu sou o João Já pegar Glock, né? É porque eu já tenho Uma Glock em mim mesmo? E aí, fiado? Vê se eu não boto medo Na rapaziada E aí, caralho Vai dar em cima Da minha mina, tiozão? Qual que é das suas ideias? Qual que é do seu proceder, tio? Vou ter que apontar A pistola em você? Sai fora, tio Não? No condomínio Se o João aparecer Vê que o Vitor tá aqui Ele vai ficar muito bravo E tipo, eu não chamei Eu não falo com ele, sabe? Eu não tenho nenhum contato com ele, cara Meu Deus do céu Eu chamei a Bru Ela falou que já tava subindo, correndo Mas eu não sei onde ela tá, meu Cadê essa menina? Vindo alguém ali Não sei se é ela, meu Deus Eu acho que é ele É ele ali Olha ele Ele tá ali, ó Andando, tá vendo? Ele tá andando pra lá e pra cá Ele tá andando pra lá e pra cá E aí, tropa Vocês acham que ela vai ou não vai? Quando que eu achei que eu ia passar por isso um dia? Ai, meu Deus Que daninha Gente, eu tô ouvindo barulho de carro Ai, meu Deus do céu Eu acho que a Bru chegou Ai, a Bru chegou A Bru chegou A Bru chegou Ai, meu Deus do céu Ai, gente Jesus amado Eles estão conversando Eles vão brigar, na verdade Tenho certeza Que a Bru Ela tá com uma raiva mortal do Vitor Eles estão falando alguma coisa Imagina agora o Vitor dar a rosa pra Bru E falar assim Bru Toma a rosa Eu sou apaixonado em você Meu sonho é te ver pelada Pô, a menina com uma rosa Recebendo Receba A rosa Pô Pô, ia ser loucura Eu ia ficar muito feliz De ver uma cena dessa Daí a Bia vai ficar livre A Bru vai ficar com um gato E o gato vai ficar com a Bru Todo mundo fica feliz Não é não, tropa? Eles estão conversando Estão falando alguma coisa Vou ter que escutar, cara Eu vou ter que escutar Oi Oi Ah Não, não, Vitor Não, Vitor Deixa eu conversar com a Bru Não, deixa eu conversar com ela Não, Vitor Por favor, por favor Por favor, Vitor Por favor Deixa eu me arrumar primeiro Ó, ó Ó, ó Bia Ó, Bia Quer ser uma pro cara, tio? Ó, tá de tiração, né, sua louca? E aí, sua louca? Deixa o homem entrar, porra Vai ser uma pro moleque? Sai fora, louca Entra, amiga Entra, amiga Entra, amiga Ó, ó, ó Vitor, seu idiota Se você fala assim, naturalmente Igual um pateta Aí você não vai arranjar a mina Nenhuma que você quiser Parece que você tá lendo Alguma parada, viado Puta, moleque Esquisito da porra Cara, cringe Se esse cara Olha o brilho dela sumindo Olha o brilho dela sumindo Viado Você vai vir com gira de tiktok aqui? Aqui não Aqui? Não Na minha live não Gira tiktok Cringe aqui não Meu Deus do céu Aqui não Não, Vitor, Vitor, Vitor Não adianta Não adianta isso Pelo amor de Deus Se você ficar brigando Aqui na frente da minha casa Não, não quero brigar Exatamente isso Você tá acostumado comigo Brigando com você Eu quero mudar Mas olha o jeito que você fala Toda vez que você fala Desse jeito grosso Vitor, deixa eu entrar Bruna Por favor, não se mete Pega a Bruna Tá, deixa eu tentar Consertar as coisas Tá bom, tá bom Eu já volto então Deixa eu conversar com a minha amiga primeiro Vem, amiga É, não Um minuto Joga pros gachoro Receba, caralho Meu Deus do céu Calma, Vitor Amiga, não sei, amiga Pelo amor de Deus Amiga, mas amiga Ele nunca apareceu em casa Assim, do nada Enquanto a gente Não estava namorando Tipo, nada a ver Por que que ele começou A apare... Amiga Ele tá aparecendo Tipo assim Surgindo, brotando Do nada É todas as armações dele Sabe o que eu tô achando? Eu acho que foi só pra se aproximar de você Porque... Amiga É, que que essas flores, amiga? Meu Deus Imagina se o meu namorado aparece aqui do nada, amiga Imagina Meu namorado me mata Meus pais Vocês não vão entender nada É, que o Vitor tá aqui depois de todo esse tempo, né? É, então, amiga Amiga, eu não sei o que eu faço E ele não vai sair daqui da porta de casa Você sabe como ele Você sabe Eu sei muito bem como ele é Ele é muito... Tipo... Você quer aproveitar que eu tô aqui E, tipo, conversar com ele Você não tá sozinha? Amiga, não adianta eu querer conversar com ele Eu não quero conversar com ele Eu não quero, amiga Eu não tenho nada pra falar com ele Chama ele pra entrar pra tomar um chá Sei lá Pô, tem que ser pelo menos delicada, né? Com o ex-namorado É o mínimo, né, tropa? Eu recomendo Eu não suporto olhar pra cara de mim Depois de toda aquela chantagem Pela situação Mas tá Eu não sei o que eu faço Eu vou deixar esse menino aqui fora Eu falei pra portaria não deixar ele entrar Como que ele entrou? Eu não sei como ele entrou Ele deve ter conhecido a turma Não é só pode? Não é possível Ele conhecia todo mundo na escola Você não foi tão popular Mas eu não quero abrir essa porta Eu não quero falar com ele, amiga Eu não quero Eu só queria que ele fosse embora Será que eu abro e eu mando ele embora? Tipo, Vitor A Bia não quer falar com você Respeita Isso Vai embora Isso, melhor coisa Fala ali E daí é isso E daí eu acho que talvez Quem sabe ele vai embora Tá, tá Vou ver Ele não vai estar mais aí Ele não é tão idiota assim Tem Ué? Ué? Cadê ele? Vitor Olha Eu não conversei com a Bia Ela não vai ter que comentar Se não te comentar com você agora Eu acho que você tem que respeitar E ir embora, sabe? Tipo, respeita o espaço dela Ela tá em outro momento da vida dela Ela namora Ela tem isso Não, mas tem nada a ver com isso Tem nada a ver com a gente Não tem nada a ver com a namoradinha dela Amoradinha dela lá É a vida dela Tu lá Tipo, você ficou no passado Não é porque eu voltei do passado Pra vida dela Você também sabe O passado que era mais Tipo, é impossível Entendi Fragmentou, sabe? Igual Não, mas quem fez isso foi você, né? Eu? Claro Eu não Você Ó, Bruna Foi você que me deixou bêbado E fez aquilo, tá? Viado Com esse olhar dele agora O cara vai jogar a mulher pros cachorros, tio O cara tá puto Você estragou meu relacionamento Foi isso que aconteceu Só que isso você não contou pra ela Você sabia que eu não gostava do seu irmão Por você eu tinha no máximo Pois é, pois é Ainda por cima é isso E você estragou tudo Aí agora eu tô aqui Não sei nem o que que é o cara Não, só quero falar com ela BIA Ah, vai embora BIA Ô, BIA Vai tomar no cu Chega, chega disso Vai embora, vai embora É uma câmera apontada assim Tá dentro da guela do cara BIA Cadê você, BIA Ha, 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 ha E aí, e aí Será que ele vai embora Eu vi isso Que loucura Meu Deus Enquanto isso, nas câmeras Meu pau Amiga, eu tô tremendo Caralho, tropa Tive que tirar minha canha Tô passando mal Tô tremendo Tropa Tropa Tô mal Tô mal Ai, amiga, obrigada Já passou O que você tá fazendo aqui? Como que você entrou aqui na minha casa? Meu Deus Você tá doido Quando a gente namorava Agora a gente não namora Sai daqui da minha casa Sai da minha casa, Vitor Meu Deus Amiga, imagina se alguém chega aqui Se meu namorado chega, cara Taca um copo nele Rasga ele Rasga ele Raspa o cabelo do calvo É o Brasilo É o Brasilo, caralho Meu pau 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 Vou ter que lançar Vou ter que lançar Por um segundo só É o Brasilo Jogo da galera Vem jogar Brasilo Que é o jogo Amor, é que Vem, senta aí Que Que p*** você tá fazendo aqui, mano? Cara, eu sou de trocaria com a família Calma, tá? Amor, eu não sei Eu não chamei ele aqui Pera aí, vocês estão aqui sozinhos Não, calma A Bruna tá aqui Mas que f*** de que ela tá aqui, velho Que que esse cara tá fazendo aqui na tua casa? Oh, maga Amor, eu não chamei ele aqui Ele apareceu aqui do nada Ele entrou do nada A gente expulsou ele Amor, ele chegou aqui do nada Eu não sei como ele entrou aqui Porque ligaram na portaria E falaram que ele estava na... Ah, ele tá errado, disse ele Ah, isso é cinco Lá vem o Fala Bosta Os caras vão sair na mão Meu pau na sua mão Mutei Calma, gente, calma Ah, porra, menina Ó, ó, ó Calma, 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 gente Calma, 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 calma Não, calma, 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 calma Gente, calma, calma Não, não, sem violência Não, sem violência Não, eu não quero Não, Vitor Vitor Com o episódio terminando assim Como que fica a nossa situação, tropa? Cadê a continuação? Como que fica nós? Nós? Ansiosos? Com crise de ansiedade? Como fica nós? Fala aí, um bosta Como fica a nossa situação? Como que o cara... Eu vou mandar áudio pra Bia Eu vou mandar áudio pra Bia Agora Agora Vou mandar áudio pra Bia Ô, Bia Como você termina o vídeo Assim? Eu e meu chat Têm crise de ansiedade Como que você pode Terminar o vídeo Sem uma continuação dessa? Já fala quando sai a continuação Errado ou não tá errado, tropa?